Pode fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento em que te vi, não pude acreditar Mas eu não consegui, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo, estamos juntos e misturados Eu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do Lodum me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do Lodum me leva, com você eu vou Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo, estamos juntos e misturados Eu bem, quero ser seu namorado Eu bem, quero ser seu namorado Eu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Eu bem, quero ser seu namorado